Lembro bem daquela noite Lá na praça da matriz Você linda e radiante Em silêncio me envolveu Falamos do sentimento Que na gente se escondeu E beijando a lua cheia Nosso namoro nasceu Pra viver um grande amor Bem Julieta e Romeu Na beira do velho Chico Fica a cidade que nasceu Um peixinho sem juízo Chamado lá de ateu Por isso disseram logo Marieta em doide seu Tá de chamego com a peste E o diabo do Eliseu Pra viver um grande amor Bem Julieta e Romeu Marieta nina danada Foguenta mas nunca deu Na festa da padroeira Na festa da padroeira O diabo aconteceu Foi aquela danação Num instante apareceu O povo cobrando a honra Da moça que se perdeu Pra viver um grande amor Bem Julieta e Romeu Com toda aquela conversa A cidade enlouqueceu Um laparfero do cão Um laparfero do cão Que até Deus se emputeceu Daí então tratamos logo De cuidar do lenga leu Cruzamos sapo com cobra E a barriga apareceu Pra viver um grande amor Bem Julieta e Romeu Nem mesmo com aquela cena O povo se comoveu Foi mexendo mais a merda Que o fedor se estendeu Desertados do lugar Quase que a gente morreu Mas erguendo a cabeça Nosso filhinho nasceu Pra viver um grande amor Bem Julieta e Romeu Longe daquela cidade O sossego acolheu A gente solto no mundo Sob a proteção de Deus Às vezes fico pensando Shakespeare quem escreveu A história de amor Famosa dos europeus Igualzinho lá no sertão Bem Julieta e eu Amém 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 Amém